Oi, oi pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Não! Esquizofrênico, é assim mesmo. Deixa eu fechar aqui a porta. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje... Ó, eu sei que vocês gostam de vídeos de competição, né? Tipo, eu competindo com o Guilherme. Então, meu filha, hoje eu trouxe o vídeo de competição. Vem aqui, meu filho. Qual vai ser a competição de hoje? Na competição de hoje eu vou ganhar você. Não, não, já começou errada. Fala o que é a competição. Hoje a gente vai disputar quem desenha melhor. E você já sabe quem é que desenha melhor? Gente, ó, eu posto vídeo de desenho no Tik Tok, no Quai. Então, as nossas redes sociais que vão estar aparecem aqui embaixo. Então, já aproveita pra me seguir lá. E eu trouxe essa competição aqui pro YouTube. Então, hoje, eu e o Guilherme vamos fazer uma disputa de quem desenha melhor. E quem vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que quem vai ganhar é a Ju Araújo. Meu Deus, quem vai ganhar sou eu. Ei, eu pulando com a boca aberta, pareceu o ponto do meu cisco. Você não pode pular não, tá? Seu gente tá furado. Aí, vem, vem, vem. E o desenho escolhido. A gente entrou num acordo. Mentira, foi eu que escolhia. Foi você que escolheu. Eu não queria desenhar. Eu queria desenhar o Bob Esponja. Então, chegou a hora do Lula Molusco. Bolusco? Bolusco. Falei errado. Lula Molusco. Então, vamos pegar logo os ingredientes. Não. O papel, a caneta. Materiais. Os materiais. Que vai ser papel, caneta, boracha. Deixa eu pegar aqui. Bora. Bora, meu filhete. O pau vai torar. Bota pra torar. Meu Deus do céu, Berg. Agora eu vou parar aqui e te mostrar os materiais. Ó, galera. Esses são os materiais, ó. Uma folha branca pro Guilherme. Mesma caneta e tudo mais. A borrachinha é igual. Só que tem um problema. Como vocês viram aí na tela, né? Que qual é o Lula Molusco? Cara, eu não sei. Eu acho que é meio verde misturado com azul. É. Então, assim. Vamos usar a criatividade na cor dele. E a blusinha dele é laranja. Vai ser difícil a gente encontrar. Ah, o meu laranja tá sem ponta. Ixi. Ô, tá sem tampa. Tá sem ponta. Ô, meu Deus. Cadê o... Ó, não tem, gente. Não tem, gente. Mas não tem problema. E outra coisa. Adivinha? A gente não tem mesa. Eu fazendo cara de assustado, então eu já sei. Eu também. A gente vai desenhar onde? No chão. No chão. Então pronto. Vai dar certo. Agora vamos só procurar o laranja pra poder pintar a blusinha dele. Isso, bora. Então, galera. Ó, já vamos começar aqui. Eu não quero que você olhe o meu desenho. E nem você é o meu. Eu já tô... Ó, já tô... Já comecei o meu esboço, entendeu? Eu já fiz quase todos, olha. Quase tudo. E aí a gente vai vir com a canetinha permanente, né? Pra poder apagar o esboço e colocar ela. E o mais difícil que eu vou achar... O mais difícil que eu acho é pra achar a cor dele, gente. Então fica até o final pra poder você votar qual Lula Molusco ficou mais parecido com esse daqui. O Guilherme já começou. Deixa eu ver. Tá feio, hein? Tá feio? Não tô nem feio ainda. Tá feio. Gente. Olha o meu. Não, olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Eu vou até mostrar o que ele tá aqui, velho. Olha o meu. Muito feio. Não dá. Como é que tá feio, gente? Feio. Mostra o tema. Olha isso aqui. Achei bonito, viu? Isso aqui é só o esboço. Imagina quando ele estiver pronto. Calma no baixo. Pelo, hein? Se manca. Ó, galera. Eu já estou na parte da canetinha permanente. E olha como que tá ficando o meu Lula Molusco. Tá vendo, ó? Depois eu vou apagar toda essa parte de lápis, mas já tá ficando bonitinho. E o teu, Guilherme? Ele ainda tá no esboço, gente. Tá muito lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Cadê? Mas a cabeça é de um cearense. Nada contra o cearense, porque eu amo o Ceará. Amo. E você é também. Eu sou o cearense. Eu sou a cabeça igual do Lula. Comenta aqui se minha cabeça é igual a do Lula. Igualzinho. Olha, gente, tá muito lindo, né? Calma aí, deixa eu terminar aqui. Já eu volto. Terminei todo o esboço, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o celular aqui pra não poder... Espera ainda. E aí, como é que tá o seu desenho, meu cidadão? Tô quase terminando. Bora, meu filho. Vai acabar o tempo. Poderia lançar pra gente como é que tá? Ó, gente, tá quase. Gente, olha o desenho dele, tá quase. Que engraçado que ele faz o esboço e passa a caneta pro lugar errado. Porque o meu é diferente, entendeu? Ah, tá, desculpa. Desculpe. Ih, eu já terminei o meu, ó, todinho. Achei lindo. Chegou só a hora de pintar, que é a minha hora favorita. Então, bora lá. Dez, nove... Hoje é desenhoado? Eu não entendi. Três, dois, um... Tá me sabotando. Acabou o tempo. Eu errei por sua culpa. Ficou feio porque ela me pegou. Gente... Que diabo é isso? A culpa é minha? A culpa é minha, ó. Olha as papas dele. Eu lembrando. Ei, ei, não pegue o meu, não. Não! Tá bom, tá bom, tá bom. Briguei. Parou, parou, parou. Falta só pintar agora. Olha, gente, a blusinha dele, ó. A blusinha dele é laranja. Então, vamos começar. Eu peguei aqui um pincel e um lápis. Bora lá. Chegou a hora de pintar, gente. E olha só... Ó, não, não é que... Ó, eu já pintei. Falta só ele, ó. Como vocês viram, aí, a blusinha. E pintei um pouco das patas dele. Ele já comeu nula? Eu. Já. E eu me orgulho disso. A gente não tinha nada pra brincar. Molusco. Já. Quando? Quando eu fui no... Rasmich Hobs. Que? Nos Estados Unidos que eu fui. Ah, tá banho, é isso? Yeah. Ok. E o meu Lula Molusco é muito bonito, também. Eu quero tear. Beleza. E o Lula Molusco... É horrível. Vai ter mais suave. Olha a boca. Agora, né, tem de esperar ele pintar, ok? E eu vou pintar, mas eu não sei. Não, meu filho, pinte aí que eu vou ficar aqui esperando. Enquanto isso, eu vou pensar em qual cor eu vou pintar. Oxi. Corpinho dele. Ei, não é essa cor, não. Tu já começou errado. Galera, terminei já o meu desenho. E sobre a cor do Bob Espon... Falei errado. Lula Molusco. Eu peguei, fiz a mistura de duas cores, que foi o verde e o azul, até formar o azul turquesa, que é a cor real do Lula Molusco. Já terminei. Já já eu mostro pra vocês. Agora eu vou filmar o Guilherme pintando dele. Vamos ver qual a técnica que ele vai usar. Se ele vai usar a mesma que a minha, ou ele vai inventar outra. Ó, gente, a técnica dele. Ele tá botando uma força tão grande. Ai, Mari, olha a cara. É, mas vai dar uma beleza, tá? Tá, ele tá pintando de azul, olha. Posso mostrar a galerinha de casa? Ele tá pintando de azul. Vamos ver se ele vai jogar alguma cor por cima, né? Eita. Meu Deus do céu, tô de uma concentração. Porque a pintura vem da alma. A pintura vem da alma? Quem é artista, traz o... Catinho de peido. Slink, quem vai ganhar? Não sei de nada. Eu. Porque ele tá sem essa preguiça igual eu, ó. É, a mão, mãe. É. Terminamos, galera, finalmente. Agora cada um vai ter 10 segundos pra defender o porquê seu desenho merece ganhar. Pode começar, Guilherme. Gente, olha, eu mereço ganhar porque não tinha por certa. Eu tava fazendo o meu possível, gente. A minha batalha de dia a dia, gente. Eu preciso desse desenho pra colocar o pão da minha família. Acabou. Oi, Brasil. Oi, pessoal de casa. Tudo bem? Eu mereço ganhar porque eu fiz as tripas coração. Eu fiz duas junções de cores até formar a cor real dele. E outra coisa. Aqui é laranja, não é marrom. Então, gente, eu mereço ganhar. Vota em mim. Vota em mim pra Juliana. Já. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, ó. E a gente vai saber quem ganhou através dos comentários de vocês. Então, deixa bastante like. Bastante like, só dá pra deixar a mão. Deixa like, deixa bastante comentário. Se foi eu, você bota um, Juliana. E se foi eu, você bota dois, gente. É isso, é isso. Vamos lá. E é isso. Vamos, dois, um, 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 um. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vota num, galera. Eu vou ficar com o vídeo. 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 Se é like ou AstraZeneca. Eu vou ficar com o vídeo.